Estou muito entusiasmada porque vai-me também libertar e dar independência e autonomia a quem começa a dar os primeiros passos, de ter ali à disposição um menu de acordo com a estação, com as receitas todas, com várias alternativas, que depois eles podem também ir mudando de acordo com os dias. E assim é mais fácil, não é? E assim é mais fácil. Como é que foi criar esses menus todos? Muito difícil. Muito tempo, muito tempo. Estávamos a falar de noites, não é? Eu não digo difícil, mas... Desafiante. Mas desafiante, sim, porque é bom variar aquilo que comemos. Mas é difícil. Mas é difícil depois de casar ali uma série e deixar sempre apelativo de segunda à sexta o menu, que também seja fácil de confeccionar e também dou ali algumas dicas. Portanto, é bom comermos comida fresca todos os dias, mas não faz mal termos um arroz feito em maior quantidade para dar para dois dias, ou a quinoa, ou usarmos os legumes todos, a forma também como nos confeccionamos. Sempre de acordo com a estação e com aquilo que o corpo nos está a pedir agora no outono. Então, como é que foi criar o novo site? Porquê esta necessidade? Então, porque como eu, dentro do site, depois vão poder ter a oportunidade de ver, eu tenho a área da psicologia, tenho depois, dentro da área da psicologia, a orientação vocacional, portanto eu faço testes psicotécnicos... Ah, que giro. Com algumas técnicas à minha medida, misturadas, para ajudar a essa tomada de decisão tão importante. Depois tenho a numerologia, traço o mapa numerológico, muitas vezes é bom para nos dar ali alguma luz do que é que poderá, quais são as condições que nós temos para trabalhar mais numa área ou noutra. Claro que tudo isto eu não apresento, é conforme, como eu me dizia há pouco, conforme a pessoa que eu tenho à minha frente, ou ao meu lado. E depois, tenho também depois a área do Macro Project, que é o meu nome, digamos assim, no Instagram, que está muito ligado também à alimentação, portanto macrobiótica, como o próprio nome dizia, macro de grande, não grande tamanho, mas de grandeza, e biótica de vida, portanto vida longa, vida em grande. E então eu achei que era um bom nome, porque muitos projetos eu quero também desenvolver, uns que já estão consolidados e outros que eu quero ir desenvolvendo dentro da área da alimentação, entrelaçando a psicologia com este poder curador dos alimentos. E o Macro Project, como eu digo, é o nome que tenho no Instagram, que também tenho, vou passando algumas receitas, e que falo também das macro classes, que são os workshops, os cursos, e do macro coach, e depois do esplanamento. Então havia uma necessidade um pouco de... Englobar tudo. Englobar tudo, numa só plataforma, porque depois marcavam-me consultas via WhatsApp, depois via Facebook, depois via... Era uma complicação, e eu depois já estava a chamar a Rui, a Francisca, e não estava a funcionar. Me apanhas-te-as algumas fotos? Vamos dizer-te que é a Anice Manu, vamos ver, vamos comentar. Ok? Vamos lá ver as fotos. Então, que é a Anice? Sim. Foi uma sessão que fez? Sim, foi uma sessão agora para introduzir um pouco mais de mim, e de quem eu sou, e da minha imagem, no novo website. Muito bem. E como é que foi a sessão? Foi complicada? Foi muito divertido. Eu não estou habituada de todo a fazer. Quer dizer, eu acho que só assim quem está na área, não é? As modelos e tudo mais, é que... Então, pensei que tinha que estar o melhor possível para que a coisa corresse bem, e a fotógrafa que está habituada a modelos, não é? Tirar a foto. E então foi muito giro, fizemos numa casa linda, e aqui eu, no fundo, mostro um bocadinho a vertente da psicoterapeuta, não é? A da psicóloga, também com a que vai para a cozinha e gosta de explicar porque é que se deve comer a rama da cenoura e não desperdiçá-la e deitar fora, e a forma, os vários cortes de respeitar a energia do alimento, porque... E foi muito, muito... Adorei, adorei fazer. Estava repleta de pessoas de amor e de pessoas boas. Por isso foi fácil. E estou muito gira das fotos. E tudo o que estão aqui a ver, quer dizer, não temos as fotografias todas, mas foi tudo feito para depois nós almoçarmos juntas. Portanto, isto é o quê? Isto é uma tarte com três ingredientes, ou quatro, quatro ingredientes, três no recheio e um ou dois na massa, de frutos vermelhos, que é bem docinha, mas não usa açúcares refinados, nem produtos processados e é muito fácil de fazer. Então tudo da receita está lá no seu site? Por acaso, esta receita está no blog. Portanto, se acederem à parte do blog, está lá Tarte de Frutos Silvestres. Julgueu, que é assim o título. Lança conteúdos de quanto em quanto tempo nas suas páginas? Eu agora, o Instagram levou-se um abanão porque tive que ficar muito focada nos conteúdos do site, mas sim, três vezes por semana e o blog ficou um bocadinho parado agora, porque estive a produzir os conteúdos do site, mas está sempre em movimento, sim. E qual é o feedback? Desculpa. Qual é o feedback? Tem sido muito bom, sim, tem sido muito bom. Eu acho que, já conto, o número de seguidores é importante também, mas mais do que isso, dentro de todas essas pessoas que me seguem e que me veem, eu conseguir inspirar uma pessoa que seja já é muito bom. Porque depois é em cadeia, não é? Vão inspirando-nos umas às outras. Não a quantidade, mas a qualidade. Exato, não é? Sim, tem sido muito bom, tem sido um bom crescimento. E o que é que as pessoas podem encontrar mais no seu Instagram, no seu blog? O que é que elas podem lá encontrar? Bom, eu gosto muito de escrever e gosto muito de falar sobre assuntos não de julgamento. Eu acho que estamos todos bem, cada um tem as escolhas que tem e está tudo ok. Muitas vezes até as pessoas perguntam, ah, mas que fundamentalista, não comes uma bola de Berlim, eu digo, mas porquê não comer uma bola de Berlim é fundamentalista? Porquê é que é fundamental comer uma bola de Berlim? E então fala um pouco... Mas acho que agora esses papéis estão invertidos. Sim, é, não é? E que eu estou a mudar, não é? Sim, e falo um pouco, abordo um bocadinho esses temas, um pouco para ver se podemos, se eu posso dar ou ser útil, ganhar um pouco mais de consciência do que é que nós comemos e do que é que nós realmente estamos a fazer. Porque quando chegamos a um supermercado e olhamos para um corredor que diz água 0% de calorias, isto te revela um bocadinho... A falta de informação. Então, e a força do marketing, não é? Portanto, nós vamos um bocadinho atrás do que estamos a correr, então, bem, então eu vou buscar a água que não tem 0% de calorias, não vá, as outras terem, eu nunca tinha percebido. E, portanto, há muita falta também de informação ou de conhecimento, porque depois também se pode procurar e num instantinho se encontra. E, portanto, eu acho que é um bocadinho o meu papel também, não só de apoiar a par, em gabinete, como também abrir através das redes sociais, que era uma coisa que era impensável para mim, não tinha nada a ver, mas... São grandes ferramentas. Sim, são boas ferramentas e temos que nos ir atualizando e adaptando ao mundo, não é? E, então, podem ver receitas, seja alguma fonte de inspiração, falar sobre os alimentos, porque é que a rama é importante, porque é que comer isto, nesta altura, é melhor do que comer aquilo outro, e é um bocadinho por aí, também interlaçando-se sempre com a área da psicologia, não é? Sim. E é fácil de gerir as redes sociais, o seu projeto, a família, a vida, tudo... Mais a macrobiótica, não é? Sim, mais a macrobiótica. Porque as pessoas dizem, ah, mas tu estás sempre a comer a mesma coisa, e eu digo, não, eu não estou a comer a mesma coisa, mas como não conhecem, não é? O cuse-cuse... Parece que é tudo igual. Parece que é milê, parece que é quinoa, enfim, é tudo de lima e amarelo. E, no fundo, eu explico muitas vezes a alimentação tradicional, isto não é para estar aqui e fazer um corte, mas as pessoas perguntam muito e eu acho que também é importante dizer. O tradição é comer a batata, o arroz e a massa. Não, eu não, só aí em cereais temos imenso, portanto, desde a quinoa, o arroz, a cevada, a aveia, o bulgur, o cuse-cuse, por aí fora. Depois é o bife, a carne ou o peixe, não é? E nós temos, vamos ao peixe, eu não como carne já há muitos anos, mas vamos ao peixe e depois temos o feijão de todas as formas efeitivas, as lentilhas, o grão, o tofu, o seitan, portanto, há imensas formas de fazer, desde hambúrgueres, almôndegas, a pratos festivos, a empadão, a lasanhas, a cogumelos, eu adoro cogumelos. E, portanto, já não me lembro o que é que me tinham perguntado. Seres a gerir a vida toda, isso tudo. Ah, é isso. E, então, desde que nós tínhamos um frigorífico bem organizado, portanto, eu, quando não me falta o grão, eu já sei, ai, tenho que ir comprar, porque eu demolho o grão, não compro o embalado, ou já, lá, está-se enfrascado. E, então, de repente, eu tenho que comprar o grão, para além de me sair muito mais em conta, parece que é muito difícil cozer grão, mas não é, é só de molhar e no outro dia, em 15, 20 minutos, temos o grão cozido. Coloquem nos meus frascos, vai uns para o congelador, outros ficam a uso, e vou sempre, e faço isto com o feijão, com as lentilhas e por aí fora. E, desde que eu tenha isso bem organizado, estou sempre a variar, tenho sempre as coisas mais ou menos à mão, há sempre um momento em que eu parto os legumes, em que tenho uma empregada que me ajuda imenso, e que tenha havido, assim, eu digo, não tenho problemas nenhum em dizer, eu prefiro ter empregada, se calhar, do que ir comer todos os dias, a jantar todos os dias fora, para ela me organizar e sim me ajudar, e, então, faz-se bem. Acho que, não sei se é depois também uma organização que se vai ganhando e acaba por ser fácil e não ser monótono. Atitivo. E quais é que são as partes, assim, mais difíceis ou desafiantes deste projeto e de ter escolhido esta carreira? Eu acho que o desafio é as pessoas levarem a sério alguém que sai, digamos, um pouco da boxe e do tradicional e passa ali para uma coisa que é desconhecida. As pessoas, normalmente, quando não conhecem, colocam algumas barreiras. e, então, eu não me importo. Eu acho que, como eu disse no início, as coisas não são por acaso e as pessoas vêm ter comigo, muitas vezes, quando já estão preparadas ou quando estão preparadas para mudar. E, então, é relativamente fácil. E aquilo que não é, vai-se fazendo. Acho que não sei se respondi à pergunta. Até em que tipo de pessoas é que te podem ir ter consigo? Todas as pessoas que quiserem. Todas aquelas pessoas que quiserem. Sim, sim, sim. Eu recebo uma... Tenho um grande rolo de faixa etária enorme. Todo tipo de população. Desde bebês a grávidas. Também tenho macro-codes para bebês, para casais, individual. Portanto, há uma boa abertura para isso. E, portanto, são todos muito bem-vindos. E quais são os planos para o futuro? Eu agora acabei. Uma fase complicada. Os planos para o futuro. Eu acho que é não estagnar neste projeto. É estar atenta e perceber quais são as necessidades do outro e onde é que eu me posso recolocar e reinventar para poder estar disponível, não só para o meu crescimento pessoal, como também para poder dar resposta ao que me pedem. Então, e quais é que são as melhores partes deste projeto de estar com isto em suas mãos? As melhores partes é fazê-lo sem esforço. Eu sou exatamente aquilo que faço. Não sou capaz de não ser. E, portanto, acho que o melhor de tudo é fazê-lo sem esforço e percebendo que é um bom caminho. À medida que se vão cruzando algumas borboletas no meu caminho, eu vou sentindo que estou num bom caminho. e gosto muito daquilo que faço. Às vezes chateio-me, aborreço-me, porque digo, não, isto dá muito trabalho. Mas faz parte. Mas faz parte. E dá-se valor, não é? É. Sente-se realizada. Sim, muito. Música 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 Música